Ah, já vamos nós de novo Eu tô, eu tô matando nesse show Eu tenho tanta mão, desencanta bastante E me contê Olha só, toda essa merda vem de você ser fudido Essa versão vai ter sim, por isso tô com o meu amigo Eu já tô muito curto, mas vou ser bem legal Pergunta direto pra ele, me veram que já Olha só, ele tá grito E o bom, só diva não esquece disso Isso eu não quis ser Vou te parar a forçar, quero ver você tentar Quem não sabe quem sou, eu tô pouco me fodendo Agora estamos falando a mesma linguagem